Oi filha do céu! Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Liane Almeida do canal Vida Simples e essa é minha mãe Alice, só não é Almeida tá? Meus amores, hoje a gente vai pegar umas traíras, tentar pegar umas traíras e eu vou mostrar para vocês juntamente com a minha mãe tá? Vamos conosco tentar pegar essa traíra. Ah gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um joinha aí para nós, compartilha o vídeo do canal mais feliz do Brasil! E aí, minha filha, vai deixar cortado né? Não filha, dá-me saber, vai! Vou ficar com um bovinal no chão, vai que a traíra pulando. Olha aqui, tamanho do roleiro aqui. Um roleiro aí, mas eu vou pegar uma traíra aí. Espera aí, senão você vai pegar a primeira de que? E aí, minha filha. Ai, será eu? Ai, filha. Ai, tá lá a esquerda, essa aqui é grande! Ai gente, toda hora escapa! Ai! Ó a bicha, ó! Essa aqui é grande, mãe! Olha só! Mãe, eu peguei duas! A senhora não pegou nada! Ai, meus amores! Olha aí, ó! A mãe não pegou nada! Pegou, mãe? Ainda não! Uhul! Opa! Uhul! Essa, essa empinheira aqui tá muito boa não, mãe! Sabe? Calma, bicha! Calma! Uhul! Da hora, hein, mãe! Ah, só pegando e eu só tirando aqui, né? Tá bom! Eu pego e você pego! Eu pego d'água e você pego do anzol! Vou jogar outra! Aí, a minha garida! Vai descampar com a prazada! Aí, vou colocar... Vou pensar que foi só eu! Aqui! Vamos pensar que foi só eu! Dá pra ir, né, a minha vara pra dentro d'água Vou levar pra dentro d'água e a senhora pula lá e pega! Uhul! Acertado em tu, amor! Acertado em tu! Acertou nessa cabeça, amor! Ai! Pera, bicha! Ai, mas você me morde, né? Ai! Peguei você, rapaz! Tá doendo a sua cuca, né, amor? Vou colocar aqui! Uhul! Uhul! Aqui mesmo a gente vem... Olha, mãe! Tem uma aqui, mãe! Velha! Ai, escapou! Vou pegar essa, vai ver! É grande, tá? Olha, tá aqui! Uhul! Que top! Falei que tinha uma, mãe! Mãe! Essa é grande, mãe! Olha, a vara! Chegou a entortar! Ó! Mãe! Falei que tinha uma, tá? Olha! Uhul! É muito top! Uhul! É outra hierarquia! É outra hierarquia! Ai, você pode me cair até agora! Olha, mãe! Uhul! Ah! Uhul! Chegada, mãe! Na pernada já, mãe! Um caso de novo! Puto! Gente, vai ver mais nada! Você vai ver mais nada! Uhul! É muito bom! Ahul! Eu quero ver mais nada! Tô, tu vai ver mais nada! E, já que não se deixa, não! Ahul! Ahul! Em contê a minha investigação? Eu não Não tenha nenhuma mas afetada. É muito tempo. Um tempo a me ver mais nada. O que é isso? O que é isso? Eu ganhei, falei que ia pegar primeiro Escapou, mãe, agora Cadê, mãe? Vai escapar Ai, meu Deus Eu não gosto quando escapa assim Me morde, mãe Achei ela, peraí Calma Peguei, mãe Ela morde, sabia? Olha aí, gente Tem que segurar assim Tem que segurar assim porque Elas tem dente, tá? Olha os dentão delas aqui Olha aí Se vacilar, seu dedo já era Aí tem que segurar aqui Porque senão elas mordem seu dedo Uma mordida disso aqui dói pra caramba É, também vou pegar uma grandona aqui É de caçinha ali É de caçinha ali É de caçinha Vamos lá, vamos embora Vamos lá, não vai embora Olha os povos, que coisa Vou pegar a outra primeira aqui a senhora Vamos? Vai, vamos Vamos ver quem vai pegar a primeira agora Vai, aqui ó Quando eu falo assim Quem vai pegar a primeira Ela fica só assim, ó Com o bicão Ela não aceita perder não Não é? Vai, vai, vai Vamos lá Não é? Ai? que é uma coisa a gente deu muita risada a gente canta que a traíra ta que aliás a traíra vai levar a minha avala embora e eu vou ver que é bom Olha, terminou com meia risca, tá de brincadeira. Gente, eu tô perdendo. Olha o bicho. Diga isso. Ah, vou embora. O peixe tá de brincadeira hoje. Agora eu vou pegar essa da mata, viu? Olha aí, ver se eu esquece o peixe. Caiu água mais fora da boca do que derrubou. É, caiu. Ai, mãe, caiu água mais fora. Caiu água mais fora da boca do que derrubou. Olha só a filha da mãe, que desgode. Ah, tô desgurada. Vai brincar comigo, vai. Sabe que eu sou sua mãe não, mulher? Ah, quer mais? Quer mais? Ah, quer mais? Ô, mãe. Mas eu falei isso quando a gente era criança. Mãe, eu vou outro estravar, né? Porque eu tenho um nariz. Chega, toma, toma. Agora eu vou beber. Essa senhora, senhora, senhora faz isso comigo. Essa água está perto do meu nariz. Tampou a minha respiração. Eu fiquei afaticada. E olha. Tá só o gelo, mãe. Olha aqui. Eu tenho que pegar você e jogar aqui dentro. Aqui, mãe. A água está soltinha. Gente do céu, olha aqui. Olha aqui. Ô, mãe. Eu não aguento. Tá vendo que agora a minha nariz está doendo. Você está doendo. Espera aí. Eu vou beber longe da senhora. Ela só me desgatou. Eu vou beber olhando pra senhora. Eu não vou nem olhar pra você. Eu vou beber mais não. A mãe quer me matar. A água está gelada. Ela jogou em mim e quase me matou. Porque você empurrou aqui. Olha ali. Ela ficou até no meu cabelo. No meu olho. No meu nariz. No pescoço. Olha ali. Olha aqui. Meu Deus. Meu barinho está doendo. Mas foi bom. Ela refrescou aí. Eliane. Eu estava com o cabelo. Vai, eu vou beber água. É aí, mãe. Deixa eu falar pra senhora. Quando a gente vai beber água assim, mãe. A gente fica sempre de zoio no outro, sabe? Porque meus irmãos, quando iam fazer assim. Eu empurrava a água na nariz. Mas é seus irmãos. Eu sou sua mamãezinha. Mas foi legal demais. A garanta senhora que nós vamos ver. Nós vamos gostar. Tanto que você vai... A minha filha é doida. Ele empurra a água na minha cara. Ai, ai. Eu já rio. 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 Tá rindo? Tá rindo de que? De pra sério, minha belezinha É, mas na hora que eu coloquei água pra ser bebê, ela reclamou É uma gatinha, você pataca até no meu nariz, né? Que eu não quero A Mari vai ver esse vídeo, a Mari vai rir tanto Ela vai rir demais, ela não vai inventar de ver a senhora falando isso Ela não vai embora, mãe Ela pegou, tá sentindo? Você está em tubo? Você fica muito aí, você está em você, né? Vai escapar, mãe, você não pegou direito, não? Olha aí, na beirada Pera aí Olha, mãe, essa aqui é grande, hein? Olha assim, tá lá Aí já era Pegou Pegou só na beirada da B, senhora B Olha aí, senhora B, ó Pois é, que bonitinho Chegou bem na cabeça do meu genro ali, viu? Tem uma aqui, mãe Mas por que a senhora gritou, mãe? Eu não gritei, não É porque a senhora gritou, mãe Você está na cabeça do morro, mãe Tadinho Você está tão estrairada na cabeça do morro Tem bastante, hein? Gente, olha só que da hora Olha só, que da hora Rá 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 Agora ela fez igual o abacaxi, toma! Oh, pia! A senhora viu? Vai que monte! Da hora! Escapou! Tchau, tchau!